O cinema está em cartaz há muito tempo no Sesc. Em 1948, os comerciários assistiam a filmes curtos, institucionais ou documentais na colônia de férias Rui Fonseca, atual centro de férias Sesc Bertioga. A sétima arte era tema de colunas e artigos das publicações. E na rua, as projeções de películas faziam parte da programação da UNIMUS, as Unidades Móveis de Orientação Social. No final da década de 60, o cinema passa a ser visto como uma perspectiva crítica da realidade. O Teatro Anchieta, no atual Sesc Consolação, construído em 1967, abre uma nova possibilidade. Uma programação regular de sessões de cinema. Na estreia do Cine Teatro Anchieta, em novembro de 68, filmes de cineastas clássicos, de Pasolini a Glauber Rocha. Com a abertura do Cine Sesc em 1979, no antigo endereço do Cinema 1, a instituição passa a realizar um trabalho especializado na área. O espaço da Rua Augusta é mais que uma sala de exibição. Se firma como um cinema de arte. O Festival de Melhores Filmes do Sesc, criado em 1974, ainda no Teatro Anchieta, mudou para o Cine Sesc assim que foi inaugurado. Esse ano, completou 42 edições. No roteiro, cenas já famosas como a noite de abertura e a cerimônia de entrega de prêmios. A ideia original do festival sempre foi oferecer ao público, a preços acessíveis, uma segunda chance para ver ou rever filmes exibidos em telas da cidade no ano anterior. Os vencedores são escolhidos por um júri democrático, formado por críticos e também pelo público por meio de votação. O festival se transformou num dos mais tradicionais da cidade. Para ampliar a participação do público, o Cine Sesc se preparou para atender à acessibilidade. O Festival Sesc Melhores Filmes possui áudio, descrição e legendas open caption. O Sesc promove ciclos e festivais em todas as unidades. É parceiro da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo desde a primeira edição. Do Festival Internacional de Curtas-Metragens Kinoforum e do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade Sexual há mais de 20 anos. O cinema está nas telas e nas atividades educativas e formativas que se espalham pelas unidades. Nos últimos anos, ações expandidas levam exibições para todos os públicos e para todos os lugares. São propostos cursos, seminários, pesquisa, crítica e produção em caráter permanente para expandir a rede, dinamizar a formação audiovisual do público e chegar a um maior número de espectadores. Do tradicional ao experimental, da sala escura às exibições ao ar livre.